Parece que o problema é o presidente. É que o presidente tem responsabilidade e tem que decidir. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também. É a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma que está sendo, mortes virão. Outras, por outros motivos, depressão, suicídio, questões psiquiátricas. Um pai que chega em casa, ou que está em casa e o filho pede um prato de comida e ele não tem, ele que tem vergonha na cara, ele começa a se julgar responsável por o que está acontecendo. E vai à luta. Não é até um animal, vai à luta para trazer a solução para os seus filhos. O ser humano é diferente. Essa é a responsabilidade que não temos ainda perante ou por parte de entidades e pessoas importantes do Brasil. atira numa pessoa sua. O alvo sou eu. O bolso vai sair e voltar e entrar o Haddad, outro qualquer, está resolvido o problema.